E você largou a faculdade para empreender. Só que, como que você começou a empreender? Em que momento? Porque você estava cursando a faculdade, aí você estava empreendendo por paixão, por vocação. Como foi isso? Na verdade, eu não sei quando surgiu a vontade de vender coisas. Com 14, talvez 15 anos, eu já comecei a vender algumas coisas. E aí eu fiz técnico em informática nessa época, acho que com 16, 17 anos, que é o técnico, né? No colegial, junto ao ensino médio. Sim. E daí eu aprendi a fazer sites. Eu fiz aqui na ITESP, aqui em São Paulo. E eu tinha uma professora muito boa, que era a designer, era a web designer, que era a profissão do momento. E engraçado que ela também tinha abandonado a medicina. Estava no seu destino abandonando a medicina. Exato. Para fazer web designer. Aí eu aprendi a fazer muito site, com essa professora. E eu comecei a trabalhar, nessa época, vendendo site. Eu fazia e tal. E depois, assim, vou adiantar um pouquinho a história. Eu comecei a ver produtos sendo vendidos no mercado livre. Que era uma época que era possível vender qualquer coisa no mercado livre. Então, eu comecei a ver PDF sendo vendido. E nessa época, eu, como o Vitor, eu era muito magro. Eu era, assim, extremamente magro. Acho que era mais magro que o Vitor, quando ele era magro. Agora você me assustou. Agora você me mostrou que é ser magro de verdade. Eu tinha 1,90 e... Acho que eu tenho 1,92 com 67 quilos. É muito magro. Você era muito magro. Eu tenho 1,63 e peso 67 quilos. Aí, eu queria ganhar peso. E comecei a estudar musculação. E ali na... Eu era muito garoto, né? Eu comecei a ver o e-book, e-books de musculação sendo vendidos no mercado livre. E era muita venda. Muita venda. De uns e-books, assim, muito mal feito, sabe? O design estava mal feito. Eu comecei ali. Eu comprei um. Quando eu comprei, aí eu me surpreendi de verdade. Porque tudo que estava ali naquele e-book, eu sabia. Eu falei, caraca, eu tenho um amigo que é... Que é personal trainer. Vou tentar fazer com ele. Aí, o tino de vender bateu. Vou tentar fazer uma parceira com ele. A gente escreve e a gente foi pra vender. E assim, eu comecei a vender coisas na internet. Que legal, cara. Literalmente, porque eu conhecia fazer site, sabia fazer design. Eu vi que eu poderia fazer um trabalho melhor. E tinha essa parceria. Que hoje fala co-produção, né? Sim, hoje é co-produção. Hoje o mercado já está mais rebuscado. O mercado livre hoje é o lugar mais seguro de se comprar, né? Eu adoro o mercado livre. Então, eu vou fazer um trabalho melhor. Então, eu vou fazer um trabalho melhor.